Aqui estou novamente Pra amarrar meus desejos Apertar a limpar os meus braços E cobrir o seu rosto de beijos Apertar a limpar os meus braços E cobrir o seu rosto de beijos Vou ficar para sempre a seu lado E não perder o seu amor um segundo Sou feliz porque tenho em meus braços A mulher mais querida do mundo Sem destino andei pelo amigo A salvagem obrigou-me a voltar Tua ausência restava na mão E por isso voltei pra ficar Tua ausência restava na mão E por isso voltei pra ficar Vou ficar para sempre a seu lado Não perder o seu amor um segundo Sou feliz porque tenho em meus braços A mulher mais querida do mundo V,,, ,, ,, ,, , , a,,, M,, ,, ,, ,, ,, , ,, , , , ,, , , ,